A aula tem brincadeira e um sonzinho característico do inverno, a tosse. Nesta creche de Porto Alegre, a orientação é clara. Havendo suspeita de doença respiratória, a criança deve ser avaliada por um médico. Como é um ambiente de coletividade, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque assim que é detectado, a criança já transmitiu. Ainda mais que com partículas de saliva, eles tossem, eles têm bastante tosse. Nessa época do ano, com esse tempo, que agora fez uns dias muito frio também, eles chegam muito cedo na escola, ficam o dia todo na escola. Então, quando a gente detecta, a gente já pede para a família afastar essa criança, levar para o pediatra. E essa criança só retorna quando tiver a liberação do pediatra, para que a gente possa ter um controle. Outro cuidado é a vacinação em dia, para alunos e professores. Mesmo assim, às vezes, a gripe passa de um para o outro. A escolinha está longe de ser um caso isolado. Quando caem as temperaturas aqui no Rio Grande do Sul, aumentam os casos de doenças respiratórias. Uma das mais comuns é a gripe. Só que, neste ano, a Secretaria Estadual da Saúde precisou fazer um alerta. É que o número de internações por causa da doença aumentou 37% em relação ao mesmo período de 2023. E o aumento nos casos de mortes por causa da gripe também foi considerável, 22%. As autoridades não têm dúvidas. A situação se agravou porque a procura pela vacina contra a gripe caiu em 2024. A campanha começou em março, antes das enchentes. Até agora, segundo o governo gaúcho, a cobertura vacinal está em 44%. A meta do Ministério da Saúde é 90%. Em 2023, o Estado imunizou mais de 60% do público-alvo. A vacina contra a influenza não impede um quadro de resfriado ou gripe, mas evita os casos graves. Ela pode até não evitar a infecção pelo vírus influenza, mas está mais do que evidente o impacto que ela tem no agravamento pela gripe, que é o vírus influenza, e no desfecho nos óbitos, né? E outra questão importante, todo mundo já sabe que o vírus influenza é um vírus bastante mutante. E por isso a importância de anualmente nós repetirmos essa dose de vacina, já que ela é reformulada todo ano, de acordo com as cepas que estão circulando no território. E essas cepas são monitoradas a partir da vigilância. Então eu sei quais são as principais cepas de influenza. A gente subsidia a composição da vacina do Hemisfério Sul e por isso a importância de tomar anualmente essa vacina para evitar internações e óbitos. Mais um sinal de que o Estado passa por um momento delicado é que Porto Alegre começou a semana com todas as emergências dos principais hospitais lotadas. Por isso, além da vacina, vale lembrar de alguns cuidados simples para prevenir as doenças respiratórias, especialmente com as baixas temperaturas que os gaúchos têm enfrentado. Se eu estou com um quadro gripal, né? Eu evitar ambientes de grande aglomeração, né? A questão da lavagem das mãos, as mãos são... é um veículo importantíssimo de contaminação do ambiente, né? Se eu estou com qualquer quadro gripal e se eu não puder evitar de sair de casa, voltar ao uso da máscara, né? Evitar visitar pessoas com quadro sintomático, pessoas como idosos, crianças. Enfim, essas medidas não farmacológicas, elas se mantêm extremamente importantes nessa ruptura dessa cadeia de transmissão ainda e sempre serão medidas importantes.